Música Dentro daquilo que a gente imaginava, muita gente procurando os trabalhos, consegui agradecer aqui a Secretaria de Saúde do município, a Secretaria de Trabalho do município, a Universidade Federal do Delta do Piauí, agradecer também a participação do Dr. Darlambar, Dr. Miguel Bizer, Dr. João, do SESC, todas essas pessoas que contribuíram para que esse evento acontecesse com sucesso. Estamos aqui atendendo não só o bairro Catanduas, mas os bairros próximos daqui do bairro Catanduas. Então, uma felicidade muito grande, está podendo proporcionar esse trabalho a essas pessoas que muitas das vezes não têm a oportunidade de ter a possibilidade de uma consulta mais fácil, um exame, tirar um documento com um pouco mais de facilidade. Então, todos esses serviços estão sendo aqui colocados, também o INSS presente, e nos deixa felizes, com sucesso e à procura das pessoas.